JR23 e agora um minuto da sua atenção para acompanhar aquilo que de mais importante aconteceu pelo Brasil e também no mundo. Vamos acompanhar aqui junto comigo no telão da notícia Rodo VT. Um número assustador. Uma pessoa morrer de fome no mundo a cada quatro segundos atualmente denunciaram hoje mais de 200 ONGs que pedem aos governantes de todo o planeta reunidos em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU que atuem para deter a crise mundial da fome. As organizações são de 75 países e assinaram uma carta aberta para cobrar os líderes mundiais. Hoje um terremoto de magnitude de 7,6 na escala Richter atingiu o México na costa oeste do país deixando-o morto. Bem no dia dos aniversários, os dois terremotos mais destrutivos da história do México, um em 1985 e outro em 2017. Horas antes, várias homenagens às vítimas dos sismos anteriores foram feitas. Pelo menos 3.200 pessoas morreram no terremoto de 1985 e 369 em 2017. A região de Kerso no sul da Ucrânia e controlada pelas tropas de Moscou e os territórios separatistas pró-Rússia na região do Donbés, no leste, farão referidos de 23 a 27 de setembro para decidirem união à Rússia. Para a Ucrânia, estes referidos são um reflexo do desespero da Rússia depois de ver as suas tropas recuarem face à contra-ofensiva lançada por Kiev, que recupera seus territórios. A Ucrânia e a Pesos no sul da Ucrânia e controlada pelas tropas de Moscou e o Correio. A Luzia e a Pesos no sul da Ucrânia e controlada pelas tropas de Moscou e o Correio. Obrigado.